A abertura oficial do Natal de Criciúma ocorre hoje, tem diversas atrações para alegrar e também emocionar. Tem trilhinha de Natal? Sobe aí o retorno pra mim que eu quero sentir o clima. A previsão de início é para as 5 horas da tarde na Praça do Congresso, que tá linda, você tá acompanhando as imagens. Uma estrutura foi montada no local e o público poderá contar com apresentação musical e teatral. A expectativa é de que aproximadamente 4 mil pessoas assistam ao espetáculo. Vamos então ao cronograma. A partir das 7 e meia da noite tem a chegada do Papai Noel e a abertura da Casa do Bom Velhinho. Depois tem a apresentação da Camerata de Florianópolis e encenação da chegada do Menino Jesus no Alto de Natal. Ah, e tem uma dica. Quem quiser, gente, inclusive, pode levar uma cadeirinha, aquelas cadeirinhas de praia, um banquinho, uma toalha, pra assistir as apresentações num clima bem massa, numa vibe bem legal. O pessoal faz isso pra você ficar confortável. E atenção, o pessoal tem mais uma dica. É bom ficar atento também às mudanças de trânsito no horário do evento. A partir das 6 e 20 da tarde, quase 6 e meia, a Rua Santo Antônio, olha aí o mapa, vai ficar fechada do cruzamento. Com a Avenida Getúlio Vargas até a Engenheiro Fiusa da Rocha. Já a Via Lauro Miller ficará fechada entre a Engenheiro Fiusa da Rocha e a Barão do Rio Branco. Atravessa Engenheiro Boa Nova, que liga com a Rua Coronel Pedro Benedetti, também estará fechada. A Rua Santo Antônio será liberada nos dois sentidos para estacionamento. O público contará, claro, com placas de sinalização de desvios e os agentes de trânsito estarão no local orientando os motoristas. Uma vez que lá, a gente sabe, é o coração do trânsito nesse horário ainda. O acesso nas ruas em torno da Praça do Congresso será permitido até que todas as vagas de estacionamento sejam preenchidas. A previsão de liberação do trânsito é a partir das 10 horas da noite. E fazendo ainda um giro na programação da região em Cocal do Sul, a abertura do Cocal Luz 2021 acontece no domingo, a partir das 7h45 da noite, com a chegada do Papai Noel e acendimento das luzes. Será na Praça da Matriz. Em Forquilinha, a abertura do Natal acontece no dia 5 de dezembro, a partir das 6h da tarde, na Praça Imigrantes Alemães. Às 7h da noite tem a chegada do Papai Noel. Em Uruçanga, também acontece no dia 5, com a chegada do Papai Noel na Praça Anitta Garibaldi. O horário ainda não foi definido.